Pessoal, antes de assistir esse vídeo, volta um vídeo pra trás pra você ficar sabendo o que aconteceu com o Vitor Ferraz do Santos, que ia vir pro São Paulo Da proposta que o São Paulo fez pelo Dudu, lateral do Figueirense Vou te contar também qual é o jogador que o São Paulo tá disputando com o Corinthians pra contratar E da proposta que o Cruzeiro fez pelo Lucas Prato, que deixou o São Paulo pé da vida Agora a gente vai falar do Camisa 10, o Gustavo Scarpa, que o São Paulo tá atrás e já fez até proposta Vamos falar do Hernanes e das premiações dele como craque da galera, gol mais bonito e melhor segundo o volante Vou te falar do assunto da vez, que é a renovação com o Juscelê, que finalmente andou Vou te contar da despedida do Denis, do Gilberto que tá recebendo sondagem de um rival, nosso paulista daqui E do volante Arthur, que o Dorival pediu o retorno dele lá dos Estados Unidos, mas deu uma travada aí Só que antes, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui Deixa nos comentários as suas perguntas que eu te respondo até sexta-feira E se inscreve no nosso canal, que a janela tá cheia de assunto Tá tão cheia de assunto que eu tive que dividir o vídeo em dois, hein? Fica ligado aí Pessoal, o planejamento do São Paulo já está atrás de um Camisa 10 Isso porque não se sabe se conseguiremos renovar com o Hernanes na metade do ano que vem O contrato dele encerra Estamos tentando renovar, mas não se sabe, os chineses são difíceis E também não sabemos do Cueva, porque tem Copa do Mundo ano que vem E o jogador fica valorizado toda vez que vai pra Copa Pensando nisso, São Paulo já está atrás de um Camisa 10 E o nome da vez é o Gustavo Scarpa, do Fluminense O jogador tem contrato até 2020 com o Fluminense Não tá nem perto, não pode nem assinar pré-contrato Porém, tá num clima meio estranho lá com a diretoria e com a torcida Nos últimos jogos, inclusive do Brasileirão Ele chegou a fazer gol no Bahia e nem comemorou Foi vaiado pela torcida e o Abel Braga, treinador lá do Fluminense Autorizou que pudesse negociar o jogador para trocas As características que fizeram o Dorival se interessar no Gustavo Scarpa Foi a chegada forte do ataque no jogador e também as boas finalizações que ele tem Lembrando que o jogador tem 23 anos Esse ano fez 51 jogos e deu 16 assistências Galera, momento de agradecimento Deixem as suas cornetas desligadas Porque o Denis encerrou o contrato com São Paulo Ele que foi banco do Sidão contra o Bahia agora no último domingo Se despediu do São Paulo também e veio nas redes sociais para se despedir da torcida Ele disse que ele viveu um terço da vida dele aqui no São Paulo Foram nove anos destinados ao tricolor Diz que foi um prazer defender esse clube que é do coração dele Boa sorte para o Denis, que não deu certo aqui Mas que faça uma bela carreira porque ele merece Pessoal, vocês lembram do Arthur, volante revelado nas nossas categorias de base E foi emprestado lá para o Columbus Crew, dos Estados Unidos Pois é, o Dorival acompanhou o futebol dele Que inclusive está na temporada ainda Não encerrou por lá os campeonatos, né? E pediu o retorno do garoto Porque sabe que provavelmente precisa de volante No ano que vem para compor elenco O contrato de empréstimo finalizaria daqui a um mês Então já falou, ó, volta aqui dia 6 de janeiro Quero que se reapresente Porém o São Paulo foi avisado pelo time americano Que eles não querem devolver o Arthur, não Falaram que vão depositar até semana que vem 50% do valor dos direitos do menino Esse 50% corresponde a 4,8 milhões de reais Lembrando que o São Paulo só tem 70% do Arthur Os outros 30% são do Juventus lá de Santa Catarina A diretoria contava com o Arthur para compor elenco Dorival tinha pedido diretamente para o Leco o retorno do jogador E agora vai começar toda uma conversa Se o São Paulo quer ou não quer Se vai aceitar essa proposta Pessoal, o Juscelê tinha deixado todo mundo preocupado Que ele colocou uma foto nas redes sociais dele Agradecendo a torcida Que lotou estádio Que contagiou os jogadores Que teve presente nos momentos mais difíceis E colocou um obrigado lá em letras garrafais Ficou todo mundo preocupado Será que o Juscelê vai embora? Será que não conseguiu renovar? Lembrando que o projeto de Juscelê É a prioridade da diretoria desde o meio do ano Pois é, acabou de sair a notícia de que Ele está prestes a renovar se tudo der certo Vou te contar que vai ser um negoção se der certo Porque o São Paulo deve ficar com os direitos do Juscelê Por apenas 1 milhão de euros Isso porque o clube da China O Shendon Lunen O Shendon Limen Oh meu Deus do céu O Shendon Lunen Percebeu que teria que desembolsar ainda mais 19 milhões de reais O que dá mais ou menos 5 milhões de euros Em salários do jogador O Juscelê ganha 1 milhão por mês Mais ou menos E é exatamente no salário que entra o entrave Para o Juscelê vir nessa bagatela de 1 milhão de euros Teria que reduzir o salário Atualmente o Shendon Lunen paga uma parte do salário dele E o São Paulo paga 500 mil Para ele vir São Paulo não pode pagar mais que 500 mil Porque 500 mil é o teto do São Paulo Mas a boa notícia é que as conversas andaram O valor não foi tão estratosférico como a gente imaginava que seria E enquanto o problema tiver entre São Paulo e Juscelê com vontade de ficar É resolvível Então pra você que pediu o hashtag FicaJuscelê Já pode se animar Ainda não tá fechado, mas as conversas estão andando Galera, agora vamos falar do Profeta Ele que foi, na minha opinião, a contratação do ano Todos foram importantes, né? Petros, Prato, Juscelê Mas Hernanes foi a contratação do ano E devidamente reconhecido Com 1 milhão 830 mil votos Ele foi reconhecido como o craque da galera Desbancou o Juan do Flamengo e o Ju do Corinthians merecidamente Além disso, noite de premiação ontem pro Profeta Ganhou como melhor segundo volante do campeonato O prêmio que ele já ganhou 3 vezes Esse ano, 2007, 2008 E ainda ganhou o gol mais bonito Que foi aquele gol de falta contra a Ponte Preta Vocês lembram? Pra quem quiser assistir o gol dele contra a Ponte Vai tá lá no SPFC.net Eu já postei ontem e vou repostar de novo hoje E só pra relembrar que o Tite já avisou o presidente Leque O Dorival Júnior aqui no São Paulo Que vai convocar o Hernanes ano que vem pra seleção brasileira Merecidamente Dá-lhe o Profeta Valeu a pena pra você que perdeu a noite Votando lá no craque da galera E muito, muito, muito parabéns pro Hernanes Não só por nos salvar do rebaixamento Mas por esse futebol incrível que o cara joga, hein? Pra encerrar, o Santos está sondando o Gilberto Que encerrou o contrato com o São Paulo Tinha contrato até dezembro agora, né? Virou mês Tchau, Gilberto Boa sorte na carreira O empresário dele tinha dito que ele estava dando preferência pra propostas de fora do país Exatamente em respeito à torcida do São Paulo Corinthians já sondou o Gilberto E agora o Santos está sondando Mas o Santos está travado Aquela mesma situação do Vitor Ferraz Tem que esperar as eleições presidenciais agora, dia 9 E tem que esperar o técnico pra definir o planejamento Então, por enquanto, só está sondando Galera, eu dividi o vídeo em dois Porque tinha muito assunto A janela no São Paulo é assim, né? Entrada, saída É muita especulação Mas eu estou aqui pra te falar o que tem de verdade O que está andando e o que não está Manda suas perguntas aí nos comentários Até sexta-feira tem outro vídeo E eu respondo vocês, beleza? Beijo